Oito. Número oito, eu quero pato. Olha só, primeira palavra, pato. Quantos pedacinhos? Pá, tô. Agora você vai escrever o primeiro pedaço do pato. Qual é o primeiro pedaço? É o P e o A. Muito bem. Pá. É só estudar que eu consigo tudo. Viu? Pá. E agora? Segundo pedaço? Tô. Tô. É o T e o T. Isso. Aí quando eu falo na aula passada, o que eu falei pra senhorita? Fiquei triste. Lembra que eu falei? Fiquei triste porque eu perguntei se tu tinha lido as palavrinhas e você falou não. Agora você leu e olha aí, ó. Olha o resultado. Quando a gente estuda, a gente começa a aprender. Número nove. Número nove. Fá, cá. Então, ó. Falei a palavra. Fá, cá. Agora. Fá, cá. Primeiro pedaço. Fá. Então, como é que fica o Fá? É o F e o A. Então, bora lá. Número nove? Pode ser. É o F e o A. Fá. Agora fazer um L. Tá. Então, ó. Fá. Cá. É o C e o A. Isso aí. Fá, cá. É vaca ou faca? Não. O que é? É vaca ou é faca? Faca. Ó, faca. Olha. Faca, mas com vaca. Ah, então vamos escrever vaca. Vamos lá. Número dez. Vaca. Olha só. Vaca. Os pedacinhos. Vá. Cá. Primeiro pedaço. Vá. Vá. É o V e o U. V e o U? Aí vai ficar VU. Vai, senta lá. Vá. Vá. É o V e o C. Cá. É o V e o U. Então, põe. É. É que começa a brincar demais. Aí começa a se perder. Vá. É, buzinão. Vai lá. Vá. Cá. É o C e o A. Então, bora. Vá. Cá. Vamos fazer mais uma. Pula uma linha e vou aqui, ó. Não tem número, mas tu põe. Pula uma linha. Eu vou falar agora, ó. Presta atenção. Quero ver. Isso. Pode ser. Tracinho. Isso. Ó. Presta atenção. É. A palavra é gota. Essa é difícil, porque não é prolongável. Nenhuma letra, nem a outra letra. É tudo som sem prolongação. Então, ó. Gota. Então, go-ta. Vai lá. Senta lá. É o... Fala primeiro. Fala pra te ouvir. Go. Go. É o G e o T. G e T não, né? Olha só. Calma, tia. Calma. Go. É o G e o O. Tá vendo? Tem que parar e ouvir. Go. E o quê? Tá. É o T e o O. T e o O vai ficar Tô. Vai ficar Goto. É, não é Goto. Eu quero Gota. Então, é o T e o O. Fala o segundo pedacinho. Go-ta. Ah, Gota. Tu sabe? Não precisa desolhar. Agora, é o que tu falou. Tu sabe. Tá. Como é que é tá? É o T e o O. Tá. Ah, eu tenho A. Tá. É, viu? Esqueci. Então, tá. Então, tem que pensar. Então, tá. Agora, lá. Embaixo do 10, lá. Põe lá o 12. Onde que é o 12? Número 12. Onde que tá o 12? Aqui, ó. 11, 12. Escreve 12. É que eu sei qual é o 12. Não. Escreve o número. É o 1 e o 2. Isso. Ah, é. O 12. Vai lá. O 1 e o 2. Isso. 12. Agora, eu quero a palavra vela. V-E-L-A. Eu sei. É o V e o E. Isso. Então, escreve. V-E-L-A. Coloca uma coisinha assim. Não precisa. Ó. Uma coisinha assim é um acento. Não. Mas nessa palavra não vai acento. Então, ó lá. V-E-L-A. O que mais? 1 e o 3. Isso aí. 13. 1 e o 3. Isso. Última palavra. Pra ir embora. Presta atenção. Ó pra mim. Macaco. Ma-ca-co. Tem três pedaços. Calminha. Qual é o primeiro pedaço? Ma. Então, fala pra gente ouvir. Ma. Então, vai. Senta bonitinho. É o M e o A. Isso. Ma. E agora? Ma-ca-ca. É o C e o A. Isso. Vai lá. Não deu pra fazer o A que eu usei. Então, o que que tá escrito aí? Ma-ca-co. Não. Ma-ca-co. Ma-ca-co. Que? Ma-ca-co. É. Não. O que que eu ditei? Ma-ca-co, né? Ma-ca-co. Então, tá. Ma-ca-co. Co. É o nome. Co. Olha o som. Ma-ca-co. Isso. Co. Isso. Co. Muito bem. Vamos mais uma pra não ficar capenga? Porque senão vai ficar faltando um aqui. Quatorze. É o quatro e o dois? Não, ó. Um e três é o treze. Quatorze é um e o quatro. Quatorze. Agora eu quero... Mala já foi? Não. Não foi mala. Então, vamos lá. Vamos de mala. Mala. Ma-la. Então, vai lá. Não, isso aí não é mala. Vamos lá. Ma. É o M e o A. Isso. Vai lá. Eu te mostrei aqui, ó. Ah, tá. Tinha mostrado o ma do macaco, né? Ma-la. Ma-u-a. U-a. Muito bem, Vitória. Olha só. Em nenhuma dessas palavras... Eu errei. Eu acho que só uma ali que o macaco, que tu tinha dito macato, né? Mas é porque tu tava falando o som errado. Mas na escrita, tu não precisou usar borracha nenhuma. Tá vendo? Ó, não tem nada apagado. Porque você acertou todas. E por que que você acertou? Porque eu li tudo, né? Porque você estudou em casa e porque você ouviu, né? O segredo tá em ouvir o som. Olha só. Nós vamos fazer muitos ditados. Tu podes pedir pra tua mãe fazer ditado contigo no final de semana. Pegar palavrinhas dessas aqui, ó. Olha só. Presta atenção. Tô falando contigo, ó. Aqui, ó. Tá vendo essas palavras aqui? Dá pra pegar essas. Mais alguma daqui, ó. Tá? Fala pra mãe. Pra mãe escolher. Eu tenho a profe na hora que ela vai pegar alguma coisa. E aí ela pode fazer aqui mesmo. Ela pegou o...